Em algum momento da franquia Dragon Ball, você poderá de cara com essa menina que é a cara de alguém que gosta muito de um brolinho E que essa danada tem um amigo que é cozinheiro legalzinho, que é... T'Lai Por ser alguém que é uma espécie de boom aparecendo a Nameko Seijin Por ser alguém que é do exército do nosso imperadorzinho, um Frieza E por ser alguém que gosta de colocar lemo para cozinhar e segurar a vela Convido você aqui agora para conhecer 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre T'Lai T'Lai, o soldado do exército de Frieza e amigo de Lemo em Dragon Ball Super Beleza Fato número 1 T'Lai é uma dos soldados do exército lá de Frieza, após o renascimento do exército lá no ano 780 E ela aparece no filme Dragon Ball Super Broly T'Lai é uma alienígena de pele verde e cabelo branco, sendo que ela usa um novo tipo de armadura sem alças e uma roupa roxa por baixo Ela usa uma pochete ao lado lá do seu cinto, um rastreador e também uma arma de energia E sobre ela, Geek, é curioso saber que o seu nome vem da inversão e deformação silábica da palavra LITIA Que lá no Japão significa HAIT, uma fruta subtropical comestível nativa do sul lá da China Que pertence à mesma família do Guaraná, sendo que essa mesma fruta é rica em vitamina C e também em minerais E é curioso saber também que o nome de T'Lai tem uma associação com o nome lá de LEMON Eles tem uma referência ao Chile Limon, sendo que é um sabor popular de batatas fritas e também em outros petiscos Fato número 2 É interessante saber que T'Lai nunca tinha visto Frieza apenas ouvindo rumores sobre ele Depois de roubar uma nave espacial na Patrulha Galáctica, ela se juntou à Força Frieza para escapar dos seus perseguidores E é interessante saber também que como membro das Forças Frieza, T'Lai usa um modelo de armadura de batalha aparentemente projetado para mulheres Pois se ajusta ao redor dos seus seios E a armadura se enchende com outros modelos lá como T'Lai demonstra para Broly durante a cena lá do refeitório Sendo que essa armadura de batalha é chamada de roupa de T'Lai lá em Xenoverse 2 Fato número 3 É massa saber que o relacionamento de T'Lai com Broly espelha ou lembra um pouco aquele relacionamento de Kau Liva como também com Kyo E é massa saber também que a sua amizade lá com Broly também reflete a amizade lá de Buma com Goku Já que ambas são mulheres não Saiyajins que acabam fazendo um acertivo de amizade com o Saiyajin de bom coração E acabaram não gostando do único parente sobrevivente desse respectivo amigo Saiyajin Sendo que Paragus no caso de T'Lai e Raditz no caso lá de Buma Devido no caso a natureza maligna do Saiyajin do referido parente e também os maus tratos a seu amigo Saiyajin Fato número 4 Durante um capítulo lá chamado Bonus Story Lá daquele arco do prisioneiro da Patrulha Galática Quando Goku está contando os eventos lá da saga de Broly para Melos e Jako T'Lai é vista como um lemo apenas quando eles fazem um desejo a Shailong para enviar Broly de volta à Vampa Antes de Broly ter sido aniquilado por aquele Ultimate Kamehameha lá de Godita Como está aparecendo aí em sua tela Fato número 5 É curioso saber que ela, T'Lai, é o primeiro membro feminino revelado lá do Império lá de Frieza Que não é uma Saiyajin E é curioso saber também que lá em Dragon Ball Legends T'Lai observa que dói para ela respirar perto lá de Shu Shailong Devido a sua capacidade de aumentar a temperatura ao seu redor No entanto, ela sabe como tirar proveito da situação durante o torneio lá do tempo Pois utiliza o seu traje lá das forças lá de Frieza Para enganar os combatentes Fazendo-os acreditar que ela ainda é um membro da organização que ela usa para enganá-los Fugindo com os seus suprimentos E apesar da sua falta lá de força Ela ainda está disposta a enfrentar o Shu Shailong Até mesmo ao ponto de proteger Charlotte Forçando o nobre guerreiro lá daquela esfera lá negra A adiar sua luta para uma data por xerio Fato número 6 Sobre o seu nível de poder É interessante saber que naquele filme Dragon Ball Super Broly Embora não seja mostrada lutando fisicamente ao longo do filme T'Lai confia mais em sua inteligência E a sua confiável arma lá de energia Para lidar com os problemas Sendo que o primeiro caso Ela foi removendo o controle remoto lá do bolso lá de Parago Sem que ele percebesse Enquanto o último caso Roubando as esferas do dragão E forçando o Kikono Sob a mira de uma arma A pedir para os seus desejos E um fato extra Enfantar Giki só para ter informação Beleza Giki? Informativo saber que ele é um Dragon Ball SD Goku disse com humor Que Chilai é um novo tipo de Namekusejin Sendo que ela no caso Ficou bastante irritada E é informativo saber também Que o nome de Chilai É derivado da palavra Rait Ou Lietia Que portanto Ela compartilha a origem do seu nome Com o Dr. Lits E aí Geek, gostaria de saber 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre T-Lai? Gosta de Dragon Ball? Gosta de contra-anime e Golpo Poder? E quer ver a sua ultimática de vídeo aqui no nosso quadro 6 fatos surpreendentes e curiosos? Então comenta a sua ultimática de vídeo aqui na descrição dos comentários Pois quem sabe algum dia a sua ultimática de vídeo aparecer aqui no nosso quadro 6 fatos surpreendentes e curiosos Como estivem a gente aparecendo aí na tela, hein Geek? A gente estará aguardando o seu comentário e a sua teoria Como também a gente achou de vídeo aqui no nosso canal Oi Geek, beleza Geek? E onde você sair desse vídeo Geek? Se você está com a atenção no nosso like agora, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal Ativar o sininho, deixar o seu like aqui neste vídeo, não sai desse vídeo Geek Se deixar o like aqui neste vídeo, porque o seu like aqui neste vídeo Nós vamos trazer mais conteúdo de Dragon Ball assim como esse para todos vocês E também Geek, na seção de comentários, digita o comentário, a teoria e a sua teoria de vídeo Pois aqui no nosso canal Oi Geek, os seus comentários são sempre lidos São sempre gostos de ser cancerados, beleza Geek? Eu vou indo lá! Eu sou o Luciano Soares do canal Oi Geek, te vejo no próximo vídeo, beleza Geek? Valeu!